Eu acho que meu português é bom. Eu morei no Brasil, mas não sei se eu consigo entender todo o sotaque, já que eu morei no sul, não sei. Eu aprendo português porque é muito similar como espanhol. Somente aprendi olhando meus amigos brasileiros falar. Continuei estudando, aprendendo português na universidade. Agora eu vou ler uma frase do estado que eu vim lá da Bahia. Vamos ver se vocês conseguem entender. Ai, ai, então eu vou ressachar. Rafael quando come água fica todo cheio de gracinha pra cima de mim. Eu fico retado. Nunca dê essa ousadia pra ele. Você pensa que eu só entendi Rafael. Come água? Precisa beber, talvez, quando ele bebe, fica todo cheio de gracinha. Ah, cheio de graça, tipo, graça de comida. É. Ela não gostou uma coisa que ele fez? Alguma coisa assim? Não é o caminho. Ele tava, tipo, comendo e ensujou a roupa dela e por isso ela, tipo, ficou brava. O Rafael não sabe comer. Então. Rafael quando come água fica todo cheio de gracinha pra cima de mim. Eu fico irritada. Nunca dê essa ousadia pra ele. Ahhhh. Quando come água fica todo cheio de gracinha pra cima de mim. Eu fico irritada. Nunca dê ousadia, ousadia. Ele tava bebendo muito álcool. Fiz alguma coisa louca na festa e ela não gostou. É. Basicamente é isso. Então, explicando, palavra por palavra. Comer água na Bahia é beber uma bebida alcoólica. É se embriagar, é se embebedar. Eu fico retada. Retada é realmente irritada. Mas retada é um pouco mais forte. A ousadia é... Eu nunca dei essa liberdade pra ele. A ousadia ela é um pouco romper certos padrões, certos limites, certas liberdades, né? Agora a pergunta é... Vocês estão prontos pra Bahia? Eu ia entender melhor, sim. Se calhar. Eu ficaria retado. Não sei se agora eu entenderia melhor ou não. Talvez algumas fresinhas por aí que comer água é bom. Eu também não me sinto preparada. Nossa.